Feliz com o momento, né, quando não é mais de se tratar de a gente estar em primeiro lugar, né, que é o mais importante, é o que faz o teu dia a dia ser bom, né, tanto em casa como no clube, é você estar bem na tabela, né, isso é a coisa mais certa. Feliz tecnicamente também de estar podendo render, né, o profissional quer render, né, quer ser útil, a melhor coisa é quando a gente se sente útil, né, então eu já tinha programado que ia jogar o ano inteiro, ano passado eu programei que ia jogar o Paulista e ia voltar pra casa e foi o que aconteceu, mas esse ano eu já levei minha família pra Sorocaba, então quando eu tirei meus filhos da escola lá em Maceió, eu já tinha tudo na minha mente, claro que a gente não, nunca sabe o que pode acontecer, graças a Deus, a gente, né, foi bem recebido aqui por todos, cidade muito boa também, que nos acolheu muito bem, tanto eu como minha mulher e meus filhos, então tende as coisas a acontecerem da melhor maneira. E dentro de campo tá fluindo, só tenho a agradecer a Deus, né, como você falou, já vivi de tudo nessa bola, eu já sou um cara muito grato, né, se eu tivesse parado em 2012, quando eu parei e não tivesse voltado, eu já era um cara realizado no futebol e tá podendo viver novamente um bom momento, jogando num time bom, onde tem uma comissão técnica bem atualizada, né, o Rodrigo e o Cajuru, com todo o staff dele, preparação física, o analista de desempenho, enfim, todo mundo feliz, tá num clube aí que tá projetando algo grande e eu podendo ajudar e fazer parte. Em relação à condição física, né, a gente tem que estar se superando, né, todo dia, até pela cultura do nosso futebol, né, que após os 30 a gente, todo mundo tá velho, então a gente tem que estar mostrando todo dia, quebrando barreiras, né, por mais que tenham exemplos aí até de 40 ou mais anos, a gente tem que estar mostrando todo dia, né, jogando em alto nível, na intensidade alta, né, a gente que assiste os jogos aí, a correria que é, então não tem como, não tem como mais roubar no futebol, né, então a gente joga com GPS ali, que marca a quilometragem, então se corre pouco, vai dar no final do jogo, se correu pouco, então não tem como mais roubar. Em relação ao Rodrigo, pra mim é uma surpresa, né, nunca tinha trabalhado com ele, nem acompanhado o seu trabalho, um dia a dia ótimo, né, de bons treinamentos, cara muito atualizado, então tem tudo aí, vai depender muito dos resultados aqui, né, por mais que eu venha aqui e fale da sua qualidade pelo dia a dia, como eu convivo com ele, sei que é um cara que tem um futuro promissor pela frente, mas vai depender dos resultados, né, muitas vezes tem um treinador bom, os resultados não vêm e não adianta de nada, vamos fazer de tudo pra que, junto com o trabalho dele, a gente possa também nos ajudar, mas ajudar ele também, porque é um cara que tem tudo aí pra se tornar um grande treinador no Brasil. Há quantos anos? 32. Moraes, boa tarde, em relação a esse próximo jogo contra a equipe do Tubi, o Botafogo vem, tinha uma partida boa fora de casa, que foi contra a equipe do São Bento, segurou 0x0, em relação às duas últimas, foram feitas fora de Ribeirão Preto, contra o Bragantino e também contra a equipe do Volta Redonda, só falta conquistar aqueles três pontinhos fora de Ribeirão Preto, você vê que com o crescimento do Botafogo nesses três últimos jogos, é possível pensar isso contra a equipe do Tubi lá em Juiz de Fora? Bom, boa tarde, é aquilo, né, a gente precisa de duas vitórias consecutivas aí pra ter uma margem, né, mas, ao mesmo tempo, né, a gente vai jogar fora de casa, né, time que precisa da vitória, time que tá ali na briga também, então tem que ser respeitado, vão ter profissionais do outro lado, né, que querem beneficiar os seus familiares também, mas é aquilo, eu acho que tem que pontuar fora de casa, eu acho que a gente fez bem, por mais que a gente tenha jogado mal contra o Volta Redonda, mas a gente conseguiu dois empates, são dois pontos fora de casa, claro que se houver oportunidade e a gente estiver numa noite boa e sentir que o adversário não está, a gente vai procurar a vitória, mas é aquilo, se não dá pra fazer, né, não leva o gol, até pelas viagens, né, convenci até com o Dantas, do Macaé, o Meia, que jogou comigo no São Bento, eu até falei com ele, procura ganhar os jogos em casa, porque nessa série C, jogar fora é difícil, né, você joga com 10, 12 horas, 8 horas de viagem nas costas, por mais que o torcedor às vezes cobra, mas é complicado, complicado e tranquilo, se estiver na noite boa, vamos buscar a vitória, se não, um pontinho faz bem. Quanto auxilia esse tipo de programação de logística que o Volta a Poco está proporcionando para vocês, a viagem é muito desgastante até às vezes de fora, porém, vocês vão com dois dias de antecedência, com tempo suficiente para recuperar o desgaste da viagem e para que esses desgastes não afetem vocês no campo, isso também facilita, é uma ferramenta esse trabalho para vocês? É, não tem mistério, com dois dias é difícil, se for um dia antes não rende, não adianta, acordando no outro dia vai estar travado ainda, então é continuar com isso aí, indo dois dias antes, paciência, né, a família tem que ter paciência, e a gente encontrar o time aí do nosso futebol fora de casa, que eu acredito que a gente pode melhorar ainda o nosso rendimento fora de casa. A gente falava do, você jogava tão bem, voltava o gol que veio, né, dois, só que só um valeu contra a equipe do Macaé, e do seu lado tem um jogador que também está criando chances, mas está difícil de balançar, você disse que é o Vitinho, você também tem conversado com ele que você tira esse peso do gol, mas ele ainda não, será que o Volta a Poco sinta mais à vontade no ataque, o Edwin está com o artilheiro, você já fez, mas o Vitinho ainda está tentando, mas ele está conseguindo. É, o interessante é que todo mundo está bem, né, eu friso por isso, é, todo mundo bem, se ajudando, acho que o Vitinho já tem ajudado muito, jogador de uma qualidade imensa, tanto é que no meu gol, mérito totalmente dele ali, consegui em velocidade, no início do jogo, está ligado, é, ele tirou praticamente dois jogadores da jogada, eu fiquei sozinho dentro da área, depois ele teve a chance dele também, é jogador de, de uma dinâmica muito grande, jogador que se, que corre muito o jogo inteiro, então, eu tenho certeza que se não for no próximo jogo, na hora certa, né, a bola do Vitinho vai entrar, e é importante, né, que é eu, ele e o Edson, jogadores de ataque, então é importante que esses jogadores estejam confiantes, para que na hora que seja necessário, a gente possa decidir as partidas. Horário para fechar a minha parte, não quero atropelar o futuro, nem colocar na frente dos bois, mas você citou, você tem se planejado, para as ações da sua vida, e que você se planejou para jogar o ano inteiro, de 2017, você não falou nada de 2018, e o Botafogo, principalmente o torcedor, já começa, através das redes sociais, manifestar o desejo, de ter você aqui no Paulistão, em 2018, o que você poderia falar, e que deve ser cedo para isso, mas o que você poderia falar, para o torcedor botafoguense, a respeito, de permanecer, por mais uma temporada aqui? O meu foco é a Série C, eu acho que o desejo existe, se a gente continuar rendendo, então vai ser de ambas as partes, de eu continuar aqui, se Deus quiser, quem sabe ir em uma Série B, no Paulista, até porque, se a gente subir, eu não vou querer ser o Paulista, não vou querer o ano inteiro, então, o desejo existe, mas eu vivo de conquistas, como eu falei, eu sou um cara realizado, e hoje as conquistas, que me empolgam, que me motivam, a viver longe da minha cidade, longe dos meus pais, então, se eu estou conquistando, é mais fácil, então, vamos focar nessa Série C, a gente conquistando um acesso, eu acho que nada mais justo, do que, permanecer no ano do centenário, de um grande clube, é um interesse meu também, mas primeiro, a gente tem que, primeiro classificar, depois passar do mata-mata, para pensar no ano que vem.